Olá turma tudo bem com vocês? Finalmente a função do botão ali né de personalizar a casa o botão do admin está funcionando aí parece que normalmente para todo mundo antes estava muito bugado não aparecia esse botão o que gerou muita dúvida pô como usar esse botão? Cadê? Como que ativa esse negócio? Pois é na verdade era um bug que não estava aparecendo mas parece que a equipe do PK arrumou. O Felipinho neste vídeo vai explicar como usar este botão do admin para editar a casa. Felipinho como que é? Você está em qual casa? Qual que é a sua casa? É a minha casa Ilha de Férias do Admin galera. Exato. Como que funciona? É só na casa da Ilha de Férias do Admin? Sim porque como que vai colocar a decoração do Admin em outras casas sendo que a casa tem que ser exatamente essa porque senão não tem como. Muito bem. Então a primeira pergunta né grande pergunta de dúvida da galera é pô esse botão funciona para todas as casas? Não funciona para todas as casas. Funciona só para quem tem a casa do Admin. Como o Felipinho tem aqui a casa do Admin primeiro o Felipinho filma aí a sua decoração. Essa é a sua decoração certo? Não é para mostrar tudo não. Só vai assim por cima assim ó. Olha aí ó. Olha aí a minha piscina de skate lá em cima. Aham. Que beleza hein. Do avião. Muito bem. Vocês estão vendo aqui embaixo galera ó. Tem a decoração Admin. Tem um botão aí desligado. O Felipinho vai ligar esse botão galera. Então vai lá Felipinho mostre como é que é. Liga o botão. Liguei. Aplicar modelo. Beleza. Foi. Agora vai carregar. O que que acontece? Olha lá. O botão está ligado. Decoração Admin. Agora a casa do Felipinho se tornou a verdadeira cópia da casa do Admin mesmo. Tá. Então toda a decoração da casa do Admin veio para a casa do Felipinho. Olha que legal Felipinho. Dá umas voltas aí. Vamos ver. E vocês viram galera. Que se ativar esse botão. Ele volta do mesmo lugar que você estava. Ele não volta daqui ó. Desse portal. Ah é. Beleza. Onde você estava né. Então tá aí ó. Tudo que o Admin usou na decoração da casa dele. Verdadeira casa dele né. Da conta do Admin mesmo. Da equipe do licitador. Vem para a sua casa também. O que que eu acho tá. Acho não. Tenho certeza. Certeza absoluta que vai acontecer. Se o Admin mudar a decoração da casa dele. Vai mudar também aqui na sua casa. É um espelhamento da casa do Admin. Então vamos supor que o Admin coloque toda uma decoração chinesa. Vamos fazer de conta que ele muda tudo aí. Coloca só decoração chinesa. Coloca um novo parkour chinês. Sei lá. Qualquer coisa. Vai mudar na sua casa também. Vamos supor que o Admin construa um castelo. Olha que legal. Vai construir um castelo. Igual eu né. Fiz o castelo de Halloween. É. Vamos supor que ele constrói um castelo e tal. Vai espelhar. Vamos supor que o Admin tira esse pula-pula do unicórnio. Ele tirou daí. Tirou. Não quer mais. Vai espelhar na sua casa também. Tudo que o Admin fizer lá na conta dele. Da casa dele. Vai espelhar pra você aqui. Olha que da hora isso velho. Que da hora mano. Olha o que eu vou fazer agora. Você vai fazer parkour? Eu vou ficar gigante pra ficar mais fácil. Quer ver? O que? Quando ficar gigante fica mais fácil. Meu Deus. Vamos ver. Vamos ver. Você tá gigante cara. Aham. Ai caiu. Ah quer saber? Não quero mais sugestões. Tá certo. Vamos fazer aqui ainda. Ah. Ah. Vou lá e pronto. É. Sensacional. Mas então é isso galera. Infelizmente só funciona pra casa do Admin. Tá bom? Todo mundo deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E claro nas nossas lives. Se você quer sentir um pouquinho. Como que tá a decoração do Admin. Quer ver. Pô. Será que o Admin mudou a decoração da casa dele? É só entrar na casa do Felipinho aqui. Que a gente mostra tudo durante as nossas lives. Tá bom? Beleza galera. Vamos ficando por aqui. Não esqueça do botão que se inscrever. Que o botão não queima seu dedo não. Vai. Aperta aí. Vai. Tchau galera. Tchau. E aqui tá meio bugado né. Tem uma barreira invisível. Socorro. Meu Deus. Eita. Uma barreira invisível. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma